Da Marca Mills, somos dados Deixa eu te cuidar, só pra te mimar Quero te ficare, depois adoçare Deixa eu te beijar, vou me apaixonar Quero te trincar, vamos adoidar Te quero, bebê, só tenho olhos pra ti Eu nunca me senti assim, ai, me fazes sentir tão feliz Eu pareço um bobo, o sentimento de paixão é novo Eu quero te dar em dobro o que tu me das, baby Vem assim no contrato, já estou a desafiar As três horas lá no meu quarto, sem partir um prato Vem brincar comigo, eu sou o teu melhor amigo E te digo, é só perigo, é só perigo Deixa eu te cuidar, só pra te mimar Quero te ficare, depois adoçare Deixa eu te beijar, vou me apaixonar Quero te brincar, vamos adoidar Toda mulher merece respeito, não se brinca com sentimento Se não dá é melhor falar, pra depois ninguém se magoar Eu já sei aquilo que quero, por ti meu bem que te espero Assinei o teu nome no meu coração Vem assim no contrato, já estou a desafiar As três horas lá no meu quarto, sem partir um prato Vem brincar comigo, eu sou o teu melhor amigo E te digo, é só perigo, é só perigo Deixa eu te cuidar, só pra te mimar Quero te cuidar, quero te cuidar, depois adoçare Deixa eu te beijar, vou me apaixonar Quero te brincar, vamos adoidar Vamos adoidar Deixa eu te cuidar, só pra te mimar Quero te ficare, depois adoçare Deixa eu te cuidar, deixa eu te cuidar Deixa eu te cuidar, vou me apaixonar Quero te brincar, vamos adoidar Vamos adoidar Dá mais caminhos, só novidades Vamos adoidar 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 Vamos adoidar